Estamos de volta, rapaziada! De volta ao One Piece Bounty Rush, o melhor jogo de One Piece, para celular, porque chegou um novo personagem X. E dessa vez é o Luffy Gear 5. A nova transformação do Luffy após ele despertar a Gomu Gomu no Mi, ou melhor, a Hito Hito no Mi, modelo Nika, o Deus do Sol. Finalmente, rapaziada, finalmente o Gear 50 Nika, Deus do Sol, está entre nós e ele está um absurdo, boy. Várias habilidades, modelo 3D, lindo demais, animações perfeitas, personagem extremamente fiel ao que o Luffy Gear 5 é, tá ligado? Aquele personagem livre, aquele personagem, mano, divertido demais, tá ligado? Boy, hoje com certeza vamos gastar muitos diamantes para pegar ele. Vamos lá! Ui, ui, olha o homem, olha o homem, rapaziada! Já entrei aqui no jogo e me dei de cara aqui com o trailer do Gear 5, Nossa, olha isso, velho! Recapitulando, né, velho, os Gears anteriores. Nossa Senhora, e agora, Gear 5, 5, fala, Luffy! Nossa, olha os tambores, olha o coração dele, cadê os tambores? Os tambores da libertação! Isso é o pico do que eu posso fazer, né? Olha o pico de poder do Luffy, velho. 50! Nossa Senhora, tá lindo demais, velho! Caramba, velho, olha isso, rapaz! Caramba, tá muito... Nossa, tá muito bonito, velho! Olha isso! Mano, eu preciso muito desse personagem, eu preciso muito desse... Nossa, counter? É um counter aquilo, né? Nossa, quantas habilidades ele tem, velho? 4? Olha, mano, ele... Caramba, velho! Nossa, na posição do Gear 2? Olha isso! Na moral, velho, que da hora, rapaziada! Quem é você... Mano, o homem que vai ser o rei dos piratas, né? Respeita! Monkey de Luffy, o próprio... O homem que vai passar você e vai se tornar o rei dos piratas. Caramba, cara... Mano, que absurdo! Que absurdo! Olha esse efeito! Capricharam, tá? Capricharam! Oh, que da hora, velho! Colocaram a arte que o Oda fez em comemoração aos 100 milhões de downloads do One Piece Boonton Rush, velho. Que da hora! Colocaram aqui na bandeirinha aqui do jogo, velho. Que da hora! Deixa eu dar uma olhada aqui nos eventos que chegaram, né, mano? Deve ter chegado bastante coisa. Nossa, o cliente aqui tá lento! Deve ser muita gente jogando aqui. Todo mundo tentando pegar o Luffy Year 5, né? Temos aqui... É... Nossa Senhora! 250 diamantes grátis assim em 5 dias! Nossa, gostei! Gostei! Já gostei disso aqui! Deixa eu ver o que é isso aqui... A Especial... Ah, é a arte aqui, ó, em... Numa qualidade melhor, né, velho? A arte aqui do Oda. Não, na moral, o Oda é... Nossa, o Oda sensei, né, rapaziada? Tem que respeitar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, né, temos o Luffy Gear 5, o Luffy Gear 50, Nika, Deus do Sol, lindo, maravilhoso, gostoso. Vou pegá-lo, vou pegar você. E eu acho que é só isso, né, rapaziada? Vai ter alguns eventos aí, né, mano? Vai ter diamantes grátis, vai ter muita coisa. Vai ter muita coisa pra a gente aproveitar, velho. Inclusive, tem isso aqui também, ó. Esse login diário aqui, ó, que vai te dar também diamantes e muito recurso, velho. Olha quanto recurso, mano. Que da hora. Aproveitem, tá, rapaziada? Aproveitem todos os eventos do Luffy Gear 5. Acumulem o máximo de diamantes que vocês conseguirem. E não desistam de pegar o Luffy Gear 5 até o último segundo do banner desse lindão aqui, tá ligado? Que veio garantido, né? Eu acho que veio garantido, ó. Veio garantido. Não desistam. Não desistam de pegar o Luffy Gear 5 até, mano, o último segundo do banner, velho. Acumulem o máximo de diamantes. Peguem, mano. Façam, ó. Exprimam esse jogo pra conseguir diamante e summonem no Luffy Gear 5. Que, mano, eu tenho fé que você vai conseguir, tá ligado? Eu espero muito que você consiga. E espero que você consiga com o mínimo. O mínimo de diamante possível. Eu quero que você summonem uma vez só e já pegue o Luffy Gear 5, tá ligado? E, pelo jeito aqui, já que ele veio garantido. Deixa eu ver quanto ele tá custando aqui. Vai ser... Fazer uns cálculos aqui. Pera aí. 3.200 diamantes, viu, rapaziada? 3.200 diamantes pra você conseguir o Luffy Gear 5 garantido. Mano, não é tanto diamante assim, tá ligado? Eu esperava que ele nem viesse garantido, mas ele veio garantido. O Luffy X, por exemplo, não veio garantido. E o Luffy Gear 5 veio garantido. Então, aproveitem isso também, tá? Se você tem aí seus 3.200 diamantes, mano, pode torrar aí que o Luffy Gear 5, com certeza, é o personagem mais quebrado do jogo atualmente. Vamos começar aqui, então, rapaziada. Os sumos, né, mano? Me desejem sorte. Deixa eu só dar uma olhada aqui no personagem antes, porque eu tô curioso pra saber como ele é aqui, né? O modelo 3D. Pá. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, ele é troca de classe? Caramba, ele tem todas as classes, né, velho? Que da hora, mano. E olha como ele... Olha como ele vai. Olha como ele vai. Nossa senhora, esse modelo 3D tá muito lindo. Olha ele pulando, velho. Parece ter um desenho animado. Não, isso aqui parece, com certeza, um desenho animado. Que da hora, que da hora. O Luffy, mano, o Luffy Gear 5 é absurdo. É absurdo. A arte 2D dele também tá muito boa. Eu gostei bastante. Vamos começar aqui, então. Os sumos, eu tenho 5 mil diamantes, é mais do que o suficiente pra pegar ele no garantido. Mas eu espero, né, velho? Pegar ele antes do garantido pra guardar os diamantes pros próximos personagens X. Vamos começar aqui. Já deixa o like nesse vídeo se você quer mais vídeos de sumos no One Piece Bounty Rush, né, velho? Se você gosta dos vídeos de sumos no One Piece Bounty Rush, já deixa o like e se inscreve no canal pra você continuar assistindo muito conteúdo de jogos de One Piece. Vem fazer parte do bando que você só tem a ganhar, beleza? Vamos lá começar os sumos. Vamos lá pegar o Luffy Nika. Bora! Beleza, rapaziada. Começando os sumos, mano. Já começamos bem. Começamos bem. Bandeirinha dourada. GR 32. Eu já vou pegar de primeira. Eu vou pegar de primeira, velho. Confia. Confia. Ó, ataca. Eu acho que tem que ser Defender, tá? Já que ele é um personagem... Ó, peguei quem? Ó, peguei o... Nossa, eu pensei que era o Rody Jones, tá ligado? Que é um personagem novo ele que chegou recentemente. Mas é o Arlong. Ó, como eu tava falando, eu acho que eu tenho que pegar o Defender, tá? Se eu pegar Defender, já pode começar a teorizar aí que pode ser o Luffy Gear 5, tá? Porque como ele é... Porque mesmo ele sendo um personagem de troca de classe, a classe primária dele é Defender. Então, mano, apareceu o Defender, já pode começar a imaginar que é o Luffy Gear 5. Pegamos aqui só os meme, né, velho? Só meme aqui nessa puxada aqui. Só os meme, só os meme. Beleza, e eu saco. Vamos continuar aqui, né? O único 4-estrela que eu peguei aqui na primeira puxada foi o Arlong meme. Vamos lá, vamos lá, Luffy. Nossa senhora, que puxada horrível, mano. Que puxada horrível. Já vai de skip. Pegamos nenhum 4-estrela. É óbvio que essa puxada horrível não tem como vir um personagem bom. E agora, Luffy? Agora você vai... Nossa senhora, eu pensei... Não, agora o Luffy vai fazer uma puxada boa pra mim. O cara vai lá e me dá outra puxada horrível. Não, não vai vir, mano. Não vai vir nenhum personagem decente, mano. Uma puxada horrível dessa não vai vir um personagem bom. Não vai, não vai. Vamos continuar. Vamos continuar que vai melhorar, vai melhorar. Luffy, Luffy. Agora sim, agora sim, meu lindo. Traga você, velho. Traga o Luffy Gear 5 pra mim rápido, fácil. Veio aqui. Mano, veio uma puxada boa. Apesar de, né, de R14, né? Veio uma puxada boa, ó. Corredor, 4-estrela. Deixa eu ver quem é. Quem é esse? É o... Nossa, mano. É um personagem novo, só que é um personagem meme. Tá ligado? Muito meme. Quem veio mais aqui? Outro corredor. A Vivi. Nami. Luffy. Zoro. Hellmapu. Luffy novamente. Álvida. Hellmapu novamente. Álvida. E Álvida. Nossa, velho. Nossa, que puxada horrível. Horrível. Vamos lá, vamos lá. Luffy. Opa. Mais uma puxada boa. Quer dizer, boa entre aspas, né? Eu acho que agora vai ser boa. Espero que seja a... Nossa, uma outra puxada horrível. Já vou esquipar, velho. Sem paciência nenhuma pra esse... Essas puxadas com o... GRK tudo. Veio aqui o... Waswas, né? Rosros, sei lá. Que é aquele personagem novo aí que chegou. Recentemente ele é da CP0, né? Não, CP0? Não tenho certeza, velho. Agora eu tô em dúvida. Ele é da CP0 ou não, mano? Eu acho que ele é da CP0 sim, velho. Eu sei que ele lutou aí recentemente aí com o Jimby, mano. No mangá e anime. E o Jimby amassou, né? Tem que respeitar o timoneiro. Timoneiro, né? Timoneiro do bando. Vamos, Luffy. Vamos, Luffy. Traz o Luffy Gear 5 aí, pelo amor de Deus, velho. Os baluzinhos não veem o bom. Bandeirinha vermelha de R. 14. Que puxada horrível. Eu já vou esquipar corredor. Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver quem é. Ai, mano. Kakui. Não é nem o Kakui da CP0. O Kakui na época que era da CP9, tá ligado? CP9. Nossa, só ele de 4 estrela? Tá complicado, hein? Não começamos bem não, rapaziada. Eu espero muito que melhore com o tempo aí essas puxadas. Porque não começamos bem, velho. Não começamos. Tá muito ruim essas puxadas aqui no início. Bora, 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 Luffy. Nossa senhora. Mais uma puxada horrível, velho. Nossa, bandeira vermelha. Bauzinho de madeira. GR 32. Beleza. Já é um GR mais alto. Deve ter vindo alguma coisa boa aqui. O Sop. Sanji. Nicole Robin. Buti. Luffy. Isso aqui não é o Luffy que eu quero. Vivi. Roronuazoro. E veio um attacker, mano. Eu quero defender. Eu quero que apareça um defender aí que é o Luffy Gear 5. Mas veio o Killer. Que é o Killer novo aí. Que chegou recentemente no jogo. Killer de Onigashima. Muito forte, tá? Nossa, tá gritando muito nas ranqueadas aí do Boonton Rush. Deixa eu ver aqui quem veio mais. Buggy. Capitã Kuro. Sanji. Beleza. Veio aqui só o Kuro de 4 estrelas. Bora continuar. Tá complicado, hein? Tá complicado de vir uma puxada boa. Tá complicado de vir personagens bons, velho. Agora veio aqui uma bandeirinha dourada. Mas, né? Os tesouros aqui tá de madeira. De R27. Né? Não vai vir coisa boa, velho. Já, já. Já sei que não vai vir coisa boa aqui nessa puxada, velho. Nossa senhora. Sanji. Co... Nossa, Co... Co... É padrão, né? Tem que vir. Tem que vir. Não, isso aqui eu já... Nossa, nem, 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 nem vou ligar pra quem vai vir aqui, velho. Nem vou ligar. Só um jogo muito bom. Nossa, Boa Hancock, velho. Boa Hancock, gosto muito de você, mas você é meme, velho. A Boa Hancock presta nesse jogo aqui a Boa Hancock do filme Stumphead, tá ligado? Aquele filme é um absurdo e a Hancock do filme Stumphead é um absurdo também, velho. Muito forte. Mas, né? Não pegamos. Não pegamos. Não pegamos a Boa Hancock meme e eu não quero saber. Já vamos pra próxima puxada aqui. E já se foi 400 diamantes, viu, rapaziada? Não é brincadeira não, mano. 400 diamantes, ó. Voou, meu filho. Já era. Vamos continuar. Vamos continuar. Peguei o Jungle ali. Don't Krieg. Buggy. Hachan. Ah, Roronozoro. Cho. Ah, Roronozoro novamente. Alvida. Luffy. Butch. Johnny. E... É, pegamos nenhum 4 estrelas. Não, não. Eu tava até lento nessa puxada porque eu tava achando que ia vir um 4 estrelas, tá ligado? Só que eu tava me surpreendendo ao mesmo tempo que não veio nenhum 4 estrelas, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Eu tô me surpreendendo com o meu azar aqui nesse jogo, velho. De verdade. Bora continuar aqui. Beleza. Nossa senhora. Se a conta secundária tá assim, imagina a principal, velho. A principal vai... Ai, meu Deus do céu. Eu vou gastar meus mil diamantes que não vou pegar nada, velho. Meu Deus do céu. E eu realmente já gastei os mil diamantes e não peguei nada, tá ligado? Só pra vocês que queriam saber. Olha isso, rapaziada. Olha isso. GR 14, bandeira preta e nenhum tesouro aqui nessa montanha de ouro. Meu Deus do céu, que puxada horrível, 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 horrível. Luffy, agora sim, né? Agora sim, né, pai? Agora sim, né? Nossa, bandeirinha preta. Mas GR alto, por favor. GR 27. Não é o mais alto, mas... Dá pro gasto, dá pro gasto. Skurubi, Helmepo, Franky, Kabaji, Helmepo novamente, Butch, Sanji, Caputankuro, Zef, Helmepo, Helmepo novamente e nenhum 4 estrela, boy. Nenhum 4 estrela. Bora continuar, bora continuar. Deixa eu ver agora o que vai vir aqui, Luffy. Nossa senhora, skip. Nenhum 4 estrela é óbvio, né, velho? Uma puxada horrível dessas. E agora? E agora? E agora? Meu Deus do céu, o que... Mano, o que que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo, velho? Que puxadas horríveis são essas, velho? Cadê? Mano, caramba. Eu tô tranquilo, porque eu sei que eu tenho diamantes pra pegar no garantido, mas eu não esperava que fosse tão ruim assim. Os meus sumos, tá muito ruim, muito ruim de verdade. Eu espero muito que vocês não, mano, não tenham esse azar no Luffy Gear 5, mas tá muito ruim. Olha isso, outra puxada horrível, outra puxada horrível. Bora continuar, bora continuar, né, velho? Bora continuar aqui, beleza? Vem uma puxada boa agora, né, finalmente. Quer dizer, não tão boa, né, porque o GR é o... Eu sabia, eu ia falar ali, né, completar que eu peguei o GR 14 e, né, como vocês podem ver aqui, nenhum 4 estrela. Bora continuar, bora continuar. Ai, 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 cara, não vou nem me iludir, velho. Deixa eu ver aqui, vou nem me iludir. Ó, ué, vamos ver o GR, vou me iludir só depois do GR. GR 32, beleza, agora eu me iludo. Pode ser que tenha vindo aqui o Luffy Gear 5, ó. Ó, Defender, Sanji, um corredor, deixa eu ver quem é esse corredor aqui. Crocodile de Alabasta? Alabasta não, o Crocodile de Marineford, né? É isso mesmo, da Grande Guerra, beleza? A Guerra dos Melhores. Oi, 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 mano, Ratchan. Mano, meu Deus do céu, velho. Não vai vir, não vai vir, não vai vir sem ser não garantido. Eu já tô sentindo, velho. Não vai vir sem ser não garantido, não vai vir sem ser não garantido. Eu espero que venha, eu espero que venha, eu espero que venha. Ai, meu Deus do céu, velho. Pelo menos veio um 4-estrela aqui nessa puxada, tá ligado? É um 4-estrela meme? É um 4-estrela meme, mas veio, mas veio. Mais uma puxada. Nossa senhora, mais uma puxada horrível, né? Sabia, velho, sabia que é uma puxada horrível. Aí veio o Luffy Gear 5, tá ligado? Porque não é tão horrível, não foi tão horrível assim, né? Mas, de certa forma, é horrível. Veio aqui um attacker, deixa eu ver aqui. Kid, e é um... Não, não, não é nem um Kid da hora, tá ligado? É um dos primeiros Kids que teve no jogo. Horrível esse Kid, horrível, horrível. Se fosse do Novo Mundo, pelo menos dava pro gasto, tá ligado? Mas esse Kid aí tem que humilhar. Se você pegar esse cara contra, humilhe. Pode destruir, pode destruir. Deixa eu ver aqui. Luffy, mas não é o Luffy que eu quero. Alvida, Nami, Capitão Incuro, Chopper. Beleza, veio aqui só o Kid meme e vamos continuar. Ô, Luffy, na moral, boy, trai o Luffy Gear 5 aí, pelo amor de Deus, mano. Ó, uma puxada... Será que é boa? Será que é boa? Uma puxada boa, vai. Uma puxada boa. Os tesouros são bons. Bandeirinha vermelha, GR32. Vamos lá. Nico Robin. Alvida. Alvida, novamente. Sanji. Don Krieg. Yosaku. Opa! Quem é? Eu nem vi o... Nossa, o... Nossa, o lado de Oligashima. Eu gosto muito desse personagem, velho. Muito forte, tá? Se você pegar ele, pode investir, mano. Que é muito forte. Eu gosto de jogar com ele, tá ligado? Eu sempre destruco ele nas ranqueadas. Deixa eu ver aqui. Mais um ataque. Hachan. Johnny. Kurobi. Buggy. E só, né, velho? Só peguei aqui o Lau de Onigashima. Bora continuar. Bora continuar. Temos que continuar, né? Temos que continuar. E já se foi mil diamantes, tá, rapaziada? Não é brincadeira não, mano. Simplesmente torrando diamantes facilmente. Mil diamantes aqui. Vem aqui até uma puxada boa, né, mano? Mano, é GR32 de bandeirinha dourada. Pode até ter... É assim, né? É foda... Mano, é complicado falar. Ah, pode até ter vindo aqui. Mas, mano... Não tá vindo, velho. Só tá vindo umas puxadas horríveis. Então, mano... Tô ficando desanimado, né? Tô ficando desanimado de ficar pensando positivo assim. Porque, mano, tá vindo umas... Mano, mas é assim. Vai, vai. Tem que pensar positivo sempre. Tem que pensar positivo sempre. Eu estou errado. Desculpem. Tem que pensar positivo sempre. Sim. Vamos pensar positivo. Vai, vim. Vai, vim. Vai, vim. Vai, vim. Vai. Vivi, Sanji, Hellmap, Frank, Alvida, Usopp. Vai, vim, mano. Não vou... Não é porque tá vindo só personagem meme e umas puxadas horríveis que eu vou ficar desanimado ou que vou ficar pensando negativo. Vou continuar pensando positivo e ele vai, mano. Eu acredito que ele vai vir antes do garantido. Pelo menos é o que eu quero, né? Vamos continuar. Vamos continuar. Bora, Luffy. Bora, Luffy. Vai, vim. Vai, vim. Vai, vim. Não, eu não ligo. Eu não ligo se é tesouro de madeira. Ó, GR-32. Já... Bandeirinha dourada. Já melhorou as coisas, né? Já melhorou as coisas. Pode ser que ele venha aqui. Pode ser que ele venha. Alvida. Frank. Roronuazoro. Vai, me mostra um 4-estrela defender, mano. Só pra eu me iludir, tá ligado? Me ilude, Luffy. Vamos. Vamos. 4-estrela defender. Agora. Agora. Nossa, attacker, mano. Se fosse defender, eu ia rir muito, mano. Eu ia rir muito, velho. Veio a Nicole Robin ali. Pós-time skip, né, velho? Deixa eu ver aqui. É, só veio ela de 4-estrela. Beleza. Luffy. Luffy. Me ilude, Luffy. 4-estrela defender. Me ilude. Bandeirinha preta. GR-14. Vou skipar. Não quero perder tempo. Ó, veio nenhum 4-estrela, tá ligado? Ó, quando eu vi puxado assim, é só skip. Só skip. Deixa eu ver agora se as coisas melhorou. Nossa senhora, skip. E ainda veio um personagem 4-estrela, tá ligado? Que é o Dog Storm, mano. É personagem meme, mas... É, veio 4-estrela. Mas veio 4-estrela. Bora lá, bora lá, bora lá. Nossa senhora, será que agora veio uns sumos bons, velho? Será? 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 Ó. Tesourinho dourado. GR-27. Bandeirinha vermelha. Pode ser que veio alguma coisa boa aqui, viu? Pode ser que veio alguma coisa boa aqui. Deixa eu ver. Sanji, Kobe, Jin, Capitão Kuro, Tony Tony Chopper. Ó, corredor. Mano, por que ele não coloca um Defender? Só pra me iludir, mano. Só pra me iludir, velho. Ah, mano, esse personagem não, velho. Esse personagem... Nossa, mano. O Kanjuro. Ah, mano. Não quero... Ah, não. Se desse pra excluir um personagem, eu excluí esse personagem, velho. Que eu não gosto dele, velho. Não gosto de jeito nenhum. O que eu vi aqui... Franky, Sanji, Franky, Brooky... Ó, Ataque. 4-estrela. Quem é? Quem é? Quem é? Aquele que canta, né? Não, é o... Nossa, aquele maluco lá do arco das Ilhas dos Homens Peixes, tá ligado? O Vander Tekken. E eu esqueci o que isso aqui significa. Desculpa, eu não sei. Alguém comenta aí o que significa isso aqui, velho. Esse IX. É 9? Acho que é 9, né? 2, 4-estrela. As coisas estão melhorando. As coisas estão melhorando. Vamos continuar. Bora, Luffy. Bora, Luffy. Bora, Luffy. Bora, Luffy. Vai, vai, vai. Me traz, me traz. Me traz, Luffy. 5. Vai, 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 vai. Skip. Skip. Não quero perder tempo, não. Zoro de Dress Roça. Já foi um dos melhores zoros do jogo, mas hoje não é... Não é mais o melhor, mas já foi um dos melhores. Ainda é um dos melhores, tá ligado? Só não é o melhor mais. Oh, na moral, velho. Essas puxadas aqui desanimam muito forte. Muito forte. Desanima muito forte, velho. Quando eu vejo... Mano, quando eu vejo essa montanha de ouro sem nenhum tesouro já... Nossa, velho. Desanima forte demais, tá ligado? Bora, Luffy. Bora, Luffy. Na moral. Isso, boa. Pelo menos não é uma montanha de ouro sem nada, tá ligado? Já é... Ah, mas... Nossa, GR14, velho. Mano, é as duas coisas que mais me desanimam nos sumas. GR14 e a pilha de ouro sem tesouro. Desanima muito, muito. Eu só skipo, eu só skipo. Bora, 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 bora. Beleza, beleza. Deixa eu ver o GR aqui, ó. Nossa. Ah, mano, GR14, velho. Mas veio, ó. Veio um ataque de 4 estrelas. Deixa eu ver quem é. Quem é, quem é, quem é, quem é? Nossa, mano, o Shmoke é Itachi de meme. Pelo amor de Deus, velho. Bora, Luffy. Bora, Luffy. Bora, Luffy. Bora, Luffy. Bora, Luffy. Beleza. Beleza. Quem é, quem é, quem é? Opa. Bora, Luffy. Bora, Luffy. Bora, Luffy. Bora, Luffy. Ó, ó, ó. GR27, bandeirinha vermelha. Quem vai vir? Quem vai vir? Quem vai vir? Morgan. Django. Sanji. Alfida. Kabaji. Butchi. Nami. Monkey de Luffy. Nico Robin. Hellmapo. Django. E só. Nenhum 4-estrela. Nenhum. Beleza. Eu não acredito que eu vou pegar o Nuff Gear 5 no garantido, velho. Ainda falta uns 2 mil diamantes, mais ou menos, né, mano? Aproximadamente. Eu já gastei bastante, mas eu acho que falta mais ou menos isso pra pegar ele no garantido. Só que, velho. Velho. Meu Deus do céu, cara. É muito diamante, velho. Como é que um personagem não vem antes do garantido de 3 mil e 200 diamantes? Isso é, mano, um absurdo. Isso é, mano, Bandai é mercenária. Muito mercenária, tá ligado? Você tem que ter muita sorte, irmão. Você tem que ter, mano, tem que ter muita sorte pra ter uma conta cheia de personagem X, viu? Tem que ter muita sorte. Pegamos aqui só o Kiko, né, velho? De 4-estrela e bora continuar, né, velho? Bora continuar aqui, assumir o andar e desabafar sobre como esse jogo é mercenário. Injusto também, né? Esse jogo é muito injusto. Olha isso. Olha isso, irmão. Meu Deus do céu. Já vou esquipar. Mercenário injusto, tá? Bounty Rush. One Piece Bounty Rush é mercenário injusto. Olha isso, rapaziada. Olha isso, velho. Não, tá de brincadeira esse jogo, tá? Ele tá brincando comigo. Ele tá brincando, ele tá brincando. Outra montanha de ouro sem nada e GR14. Não, tá brincando. O Bounty Rush tá brincando comigo. Tá brincando, ele tá brincando, tá brincando. Eu sei, pô. Eu sei, tá brincando comigo. Eu já tô curingando aqui, velho. Eu já tô curingando, velho. Bora, Luffy. Na moral, na moral. Não, 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 não Não, 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 não Tá bugado, não, alguma coisa tem... Não, 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 alguma coisa tá Errado nesse jogo, tá, não, tá bugado Tá bugado, tá bugado, não é possível Mano, eu acho que é a primeira vez Que eu tenho uns sumos Tão horríveis quanto esse Não, é a primeira vez que eu tenho esses sumos Não, tipo, mano Eu tô... Eu tô coringando muito, velho, eu tô coringando muito Rapaziada, eu faço muito Sumos nesse jogo Eu faço muitos sumos de verdade E é a primeira vez que eu tenho uns sumos tão horríveis como esse aqui É a primeira vez que eu tenho esses sumos horríveis É a primeira vez Eu nunca tive uns sumos tão horríveis quanto esse aqui que eu tô tendo, tá ligado? Nunca, 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 nunca Mano, que horrível Que horrível Que sumos horrível Ou tá bugado, ou eu não sei o que tá acontecendo Mas alguma coisa tá acontecendo, tá ligado? E tá errado Alguma coisa tende errado aqui Porque, mano, que horrível Que sumos horrível Luffy, na moral, na moral Me dá três personagens quatro estrelas aí Porque senão eu vou me estressar Quatro, quatro Só quero, não, quatro não, três Nossa, aí me dá nenhum, né? Beleza, essa pessoa daqui me deu nenhum Mas na próxima ele vai me dar, né? Eu sei, eu sei, Luffy, você vai me dar Você vai me dar, você vai me dar, eu sei, eu sei Vamos lá Agora, Luffy, agora Ai, mano Não, 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 não Tá de brincadeira Agora, 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 Luffy Três Não, não, não Tá bugado, tá bugado, tá bugado, tá bugado Peraí, véi Tá bugado, tá bugado Deixa eu voltar aqui pra tela inicial do jogo Porque tá bugado Não é possível, rapaziada Não é possível que não tá bugado, véi Deixa eu, sei lá, mano Fazer alguma coisa aqui Clicar alguma coisa aqui pra desbugar Porque não é possível 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 Não é, não é Não é possível ter uns sumos tão horríveis quanto esse, véi Meu Deus O que tá acontecendo? Desbugou 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 Se vier Nossa, você ia falar Se vier GR alto, desbugou Aí vem GR 14 Tá ligado? Mas veio um 4 estrela Beleza Desbugou 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 Relaxa Agora o Gear 5 vem Agora o Gear 5 vem Desbugou Não, pode confiar Desbugou Desbugou Total 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 Vai vir só o personagem 4 estrela E... Se não vier o personagem 4 estrela Vai vir o Gear 5 Bora, 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 bora Beleza Beleza GR, GR Eu quero ver o GR GR Banderia dourada GR 14 Mas vai vir alguma coisa boa Nossa, não veio Não veio Não veio coisa boa Desbugou nada, tá ligado? Tá bugado ainda Tá bugado Não, 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 não Mano 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 É... Não, imposs... É impossível É impossível É impossível Ah, mas veio um 4 estrela, né? É... Veio Beleza Mas é um 4 estrela É, não é tão meme, né? É o Sanji de... De Wally Cake Eu gosto do visual desses Sanji, tá ligado? Acho muito da hora, velho Eu só não sei se ele é forte, tá ligado? Comente aí se esse Sanji é forte ou não Que eu quero saber Eu tenho que jogar com ele, mano Logo, logo E só veio o Sanji de 4 estrela, rapaziada Zeramos também o Scott Points E, mano, zerando mais uma vez Pegamos o Luffy Gear 5 no garantido Tá ligado? Só precisamos zerar mais uma vez aqui O Scott Points Gastamos 2 mil diamantes, mais ou menos E vamos lá, né? Pra mais mil e pouco diamantes Vamos lá Ó, a puxada parece que foi boa agora, viu? A puxada... Ó, foi boa, foi boa Eu acho que agora vai vir um 4 estrela da hora, velho Eu acho que agora vai vir Não, tem que vir, né? Porque, pelo amor de Deus A maré de azar que eu tô nesses filmes aqui É brincadeira É brincadeira Deixa eu ver aqui Yosaku Vivi Butchi Sanji Yosaku Veio um 4 estrela aqui Só que, nossa senhora Não é um 4 estrela da hora, não, né, velho? É o Raizo Não sei nem se ele é forte, tá ligado? Não gosto muito desse personagem também, não Mas, né? Não, não, não é Eu acredito que ele não é tão forte no jogo, não, tá ligado? Nunca vi ninguém jogando com esse personagem Bora lá, bora lá Luffy Bora lá, Luffy Bora lá, Luffy Bandeirinha dourada As tesouras Nossa, já é 14, skip Viu nada, beleza Continuar aqui Mais 1.200 diamantes Eu acho que é isso, né? Pra pegar ali no garantido Mais 1.200 diamantes Pra pegar o Luffy Gear 5 no garantido Mas eu espero pegar ali antes, né? Espero pegar ali antes Espero pegar ali antes Apesar dessa maré de azar Eu espero pegar Eu espero que aconteça um milagre aqui E eu consiga pegar, né, mano? O Luffy Gear 5 antes no garantido Só pra mostrar que, pô Pegar no garantido É café com leite, tá ligado? Mesmo que você tenha um diamante Você quer pegar, né, mano? Sem ser no garantido, tá ligado? Você quer desafiar o jogo, mano? Você quer ganhar do jogo E pra você ganhar do jogo Você tem que pegar sem ser no garantido Pegamos nada naquela puxada ali Vamos pegar nada nessa puxada aqui também, né, velho? Pelo amor de Deus Duas puxadas horríveis Só com personagens memes Vamos lá, continuar Bora, Luffy Bora, Luffy Bora, Luffy Isso, isso Tesourinhos dourados Bandeirinha Nossa, vermelho E GR32 Agora ele veio, rapaziada Ele veio Ele veio, vem Vem, Luffy Yosaku Django Ai, um attacker, mano Se fosse um defender Chegou a me arrepiar aqui, tá ligado? Eu jurava que queria vir Nessa puxada, tá ligado? Mas calma Não acabou Tem mais Tem mais Morgan Ai, um attacker novamente Dois quatro estrelas, tá ligado? Minha sorte tá melhorando Minha sorte Nossa, o Pedro, velho Que da hora, velho E esse Pedro é um Pedro novo, mano Olha que da hora Gostei, gostei Deixa eu ver aqui Um defender, mas não é quatro estrelas, né, mano? É o Morgan meme supremo O Sop Kabaji Nami Nami novamente E o Hachan Pegamos dois personagens quatro estrelas E são dois personagens quatro estrelas Que eu curto Que eu curto, tá ligado? Que eu curti Que é o Jinbe E o Pedro novo Tá ligado? Gostei Vamos continuar A sorte tá melhorando A sorte está melhorando Vamos lá, Luffy O que isso me traz Baú de uns de madeira GR32 Baú... Nossa, essa bandeirinha dourada Acho que veio, hein? Será que veio? Será que veio? Kabaji Sanji Eu quero ver a fumacinha, irmão Eu quero ver a fumacinha do Luftgear 5 Cadê? Sanji Usopi Ai! Quem é? Quem é? Nossa, eu nem tinha visto Eu cliquei sem querer Mas a boa Hancock Novamente Não é a boa Hancock Do filme Estampede, né, velho? Então Não ligo Não ligo muito Pra essa boa Hancock Higuma Django Hachan E Rorono Azuro Só veio aqui de quatro estrelas A boa Hancock Bora Continuar Meu Deus do céu Olha isso, rapaziada Skip Veio nada Como sempre, né? Quando vem essas puxadas Com o sem tesouro, mano Eu já sei que veio nada Já sei Vamos, Luffy Vamos, Luffy Vamos, Luffy Nossa, novamente, velho Começou, foi? Começou o azar novamente, foi? Boy Vai vir, né? Vai vir agora, né? Não Um quatro estrelas, pelo menos Só pra levantar a moral novamente Nossa GR14 Bandeira preta Skip Nada, né? Nada, nada E agora? E agora? Nossa Pelo menos É, pelo menos Vem uns tesourinhos, né? GR alto, por favor GR alto, por favor 32 Beleza Pode ter vindo alguma coisa boa aqui, viu? Pode ter vindo alguma coisa boa aqui Sanji Sanji Higuma Capitão Kuro Oh É, não É, não Corredor O Brook, mano Que Brook é esse, velho? Brook de... Ah, pós time skip, né? Brook pós time skip É Ahn Nami Usopi Hachan Luffy Nami Kurobi E só Só o Brook de quatro estrelas, mano O Brook pós time skip Bora continuar Finalmente, né? Finalmente uma puxada boa Por favor, GR alto Por favor, GR alto Por favor Nossa, 27 Beleza Deixa eu ver aqui que vai vir Don Krieg Roro no Azoro Niko Robin Hellmap Higuma 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 normalmente Um ataque Que eu quero um Defender, velho Mostra Defender, mano Meu Deus do céu, velho A ult é boa Só que eu não... Nossa, eu quero só o Luffy Gear 5, irmão Eu só quero o Luffy Gear 5, tá ligado? Vem, mano Hachan Ai, velho Só a ult Só vem a ult de personagem bom, rapaziada De quatro estrelas Bora continuar Bora continuar Bora lá Bora lá Bora lá Nossa, uma puxada boa Finalmente Será? 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 GR alto 32 32 32 32, beleza Pode vir alguma coisa boa aqui, viu? Pode vir alguma coisa boa Nossa, eu quero um Defender Mostra um Defender, cara Eu quero... Mano O Kavem Deixe é bom, mas... Mano, eu quero que... Nossa Isso, Defender Por favor Não é, velho Ai, mano Era o Lau, velho Lau de um ano Caramba Embaitou bonito O Luffy Luffy Bondman ali, velho Luffy Luffy Gear 4 Bondman Me baitou bonito Me enganou, velho Me enganou bonito Me enganou bonito Me enganou bonito Não tem muito o que falar Por favor Por favor Nossa, velho Meu Deus Mister 3 Meu Deus do céu Esse personagem ainda existe Pelo menos pegamos aí Três personagens Quatro estrelas Tá ligado? A sorte tá melhorando novamente Tá melhorando Bora, Luffy Bora, Luffy Bora, Luffy Bora, Luffy Isso, isso, isso Uma puxada boa Vai, vai, GR3 2 Nossa, a melhor puxada Eu acho que essa aqui É a melhor puxada Que eu já tive até agora Tá ligado? Eu gastei 2.500 diamantes Eu acho que essa puxada aqui É a melhor Pelo menos Falando aí que é Porque tipo Baúzinho dourado É... Nossa Meu Deus Ah, caralho Nossa, mano Pegamos 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 o Luffy Gear 5 Gear 5 Gear 5 O brabo O monstro O homem Nossa, mano Pegamos Pegamos, rapaziada Pegamos 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 Veio até mais um 4-estrela aqui Deixa eu ver quem vai vir Barba branca? Caramba, velho Luffy Gear 5 Gear 50 E o Edward Newgate Jovem Caramba Mais um Caramba Nossa Essa puxada foi a melhor De fato Foi a melhor De fato, boy De fato, boy De fato, de fato De fato, de fato Olha isso, rapaziada Que puxada Linda Pegamos sem sendo garantido Me respeita Me respeita Olha o homem aqui, rapaziada O homem mais livre do mundo Nossa senhora, velho Nika O Deus do Sol Luffy Monkey de Luffy O futuro rei dos piratas Mano Mano O homem que despertou A Rito Rito no Mi Caramba, velho Caramba Luffy Gear 50 Mano 5 Gear 5 Chame Do que você quiser É o homem É o homem Nossa, pegamos, rapaziada Pegamos Eu vou deixar aqui no 60 Né, mano Deixar bonitinho aqui no 60 Porque eu quero Eu quero já de agora Agora Testar ele Eu quero muito ver as habilidades dele Tá ligado Deixa eu dar uma olhada aqui Rapidinho Porque eu sei que tem muita habilidade Tá ligado Eu sei que tem uma habilidade Que ele pode usar Apenas uma vez no jogo Não sei qual é Eu acho que É, não sei Eu acho que é essa daqui Esse socão gigante Que mano Você vai dar um socão gigante Vai ser só uma vez na partida Mas vai ser aquele soco Bem dado Tá ligado E Luffy sabe dar soco Sabe muito bem Essa primeira habilidade aqui Gummy Gummy Lighten Ele faz um Nossa, ele dá Knockback Uma skill de ataque E também um Knockback Que o cara vai ficar ali Eletrocutado Irmão Nossa, muito forte Muito forte Deixa eu ver aqui Essa segunda habilidade aqui Que deve ser a habilidade Que vai usar só uma vez Na partida Tá ligado Ele, nossa Knockback também E skill de ataque Que ignora Defesa E obstáculos Muito forte Tá? Muito forte Essa habilidade E eu quero ver agora A outra habilidade aqui Né, mano Gum-Gum Gigante Nossa Assim Olha lá Quando você usa Aquela habilidade lá A skill 2 vai se tornar Gum-Gum Gigante Tá ligado Que também é Uma skill de ataque Que dá Knockback E ela também ignora Defesa Que personagem absurdo Eu preciso pegar ele Na conta principal Não sei como é que eu vou pegar Mas eu queria muito Queria muito ter esse personagem Na conta principal Agora eu não tô achando aqui O counter Cadê o counter dele Eu vi que ele tem um counter Né, mano Será que tem que segurar Alguma coisa? Não sei, véi Mas no trailer ele mostrava Um counter, tá, rapaziada? Vou ver se eu descubro aí Quando eu for testar ele agora No modo treino Bora lá Que homem lindo, rapaziada Que homem lindo O modelo 3D Em game É mais bonito ainda E olha isso Olha isso Olha isso Olha a forma que ele fica correndo, mano Que da hora Que da hora Deixa eu testar aqui, né, velho O ataque básico do Luffy, né, mano Vamos começar pelo ataque básico dele Só clicando aqui, ó Nossa senhora Que criatividade, velho Que criatividade eles tiveram Pra fazer esses golpes aqui Mano, olha isso aqui Olha isso aqui, mano Ele ataca Mano, você percebe que ele tá se divertindo Você percebe muito que ele tá se divertindo, tá ligado? Será que faz alguma coisa diferente se eu segurar? Não faz, né? Faz sim, velho É o counter É o counter É o counter Eu tenho quase certeza que é o counter, tá ligado? Porque já que não tinha ali nas habilidades o counter Deve ser isso aqui, tá ligado? Deve ser isso aqui, ó Quando o cara segura e solta, será? É isso mesmo É o counter Nossa senhora Que da hora, velho Que da hora Que personagem absurdo Que personagem absurdo Gostei muito, rapaziada Já gostei muito aqui do ataque básico dele E também do counter que você faz Quando você segura aqui, ó O ataque básico, tá ligado? Muito bom Muito bom, meu Não consegui fazer agora Mas vocês viram ali na primeira vez, né, velho Deixa eu ter uma rompida aqui Pera aí Pera aí Olha lá, ó Nossa senhora Mano, eu não tenho nem certeza se é um counter Mas eu acho que é um counter, tá ligado? Eu acho que é um counter Mas também dá dano, viu? Dá dano também, viu? Deixa eu dar um pau aqui no real map Beleza E eu quero testar agora a primeira habilidade Só dando um clique Vamos lá Nossa senhora Mano, tá tudo muito bom A animação, o efeito sonoro Tudo, tudo, tudo Tá absurdo de bom Tudo tá absurdo de bom É o New Figures 5 Tem que respeitar, irmão Tem que respeitar Vamos lá, vamos lá Vem cá, bug Deixa eu dar um pau em você aqui E agora eu vou testar a skill 2 Que você só pode usar uma vez na partida Nossa senhora Que absurda Vocês viram o tamanho? Mano, vocês viram o tamanho do soco do Luffy? Vocês viram, né? Vocês com certeza viram o tamanho do soco do Luffy Meu Deus Mano, ocupou todo o mapa Todo o mapa Mano, imagine esse personagem do online Deve ser muito quebrado Deve ser muito quebrado, irmão Muito quebrado, muito quebrado Deixa eu ver agora a segunda habilidade aqui, né, mano? Que liberou Calma aí Mihawk Nossa, toma esse pisão na boca Toma esse pisão na boca Mano, rapaziada Gostei muito, tá? Gostei muito do Luffy Gear 5 Comentem aí o que vocês acharam dele E, mano, eu preciso preparar esse personagem Pra testar ele No online Ou quanto antes E eu vou fazer isso, tá? Relaxem Assistam aí Outros vídeos do One Piece Booty Rush E eu vejo vocês No próximo vídeo Fui 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 Toma Toma, seus safados Falou, rapaziada Tá, até o próximo vídeo Comentem aí, viu? Comentem, mano Tudo, tudo o que vocês quiserem Sobre o Luffy Gear 5 Fui